A Comissão de Legislação e Justiça, que é presidida pelo vereador Ayrton Luna, promoveu aqui na sala das comissões mais um encontro. Entre os projetos aprovados está o que proíbe o uso de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais que manuseiem alimentos e bebidas no município do Recife. Veja como foi o encontro. O PLO 130 de 2018 é de autoria do vereador Heriberto Rafael e recebeu parecer favorável dos integrantes da comissão. De acordo com o projeto, podem ser disponibilizados aos clientes apenas canudos de papel biodegradável ou reutilizável. Outro projeto, também aprovado pela comissão, foi o PLO 122 de 2018, do vereador Rinaldo Júnior, que cria o Boletim Escolar Eletrônico nas escolas municipais. Duas matérias de muita importância para a cidade, com certeza será aprovado em plenário. Durante a reunião, foram distribuídos ainda 10 projetos para emissão de pareceres. E o novo encontro está previsto para segunda-feira, dia 12 de novembro, após a reunião plenária. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.